Música Fala pessoal, tudo certo por aí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal No vídeo de hoje vamos continuando com a nossa aventura do Josias aqui né Trouxemos o Josias de volta para o canal, estava meio esquecido, estava há um tempo sem aparecer por aqui né Então vamos continuando com a aventura dele aqui dentro do Catacumbus agora Que é a parte que a gente precisa passar para avançar mais aqui no game, beleza? Então a gente começa a jogatina aqui, que é a velha lembrança de começo de todo o vídeo Se você não está inscrito ali no canal, se inscreve aí, é rapidinho, não custa nada É só clicar no inscrever-se aqui embaixo, clica no sininho se quiser receber as notificações do canal E segue a página do Facebook, o link fica na descrição de todos os vídeos que eu posto aqui, beleza? Então, bora para o jogo Vamos levantando aqui né Lembrando que, como eu falei no outro vídeo né, quando a gente entrou aqui no Catacumbus A gente tem que tentar sempre matar os necromantes que levantam os esqueletos Senão eles ficam dando respawn toda hora Porque os esqueletos eles só morrem com Com armas divinas né Eles, tipo, se ele vai, a gente pode derrubar ele aqui agora Em seguidinho ele volta e aí ferrou a paçoca né Então, vamos indo aqui Aqui tem que tomar cuidado que essas estátulas tem uns espinhos Algumas delas, não todas tá E isso é uma bosta Elas dão um dano furioso no cara Beleza Aqui, opa O necromante tá lá embaixo Temos que ir lá pegar aquele cara lá Vamos pegar aquele necromante lá, vai dar merda Ai, cacete Ai, caralho, sai Ah, vou cair Ah, me matei sozinho Porra Opa, eu morri Calma, segura Calma aí Segura, segura, segura Morri não Morri não Calma aí Cara, onde é que eu vim parar, velho Cacete, tem uns cabetos Boa bosta Caraca, mano, onde é que eu vim parar, velho Caraca, mano, onde é que eu vim parar, velho Se não trazer a gente, dei uma mão atrás Cacete Toma aqui Vou morrer aqui, velho Vou morrer aqui nessa porra Cara, eu preciso Eu preciso Sai, sai, sai Sai, sai Eu preciso achar o necromante, velho Senão eu vou acabar morrendo aqui Cacete, cara Eu caí num lugar que eu não faço nem ideia de onde é que eu tô Vou dar um Dar um run away aqui Eu tenho a impressão Acho que não era pra mim ter descido aqui ainda Algo me diz assim Algo assim, ó Alguma coisa Interna na minha cabeça Me diz que não era pra mim ter vindo aqui Tem um white light gate aqui Fodeu Ai, fodeu Ai, caralho Porra, mano, ferrou O necromante lá embaixo não Não era necromante? Não era necromante Era só uma tocha Tem uma parede ali Tem uma parede Tem uma parede Ih, mano Tem morte, velho É morte, mano Fodeu Ah Ah Sai 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 Sai, cara Sai, sai, sai Sai, sai, sai Sai, sai, sai Sai, sai, sai Morri Ah, ah Não morri, não morri não Morri não Calma, 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 calma Calma, calma, calma Ah Sai, sai, sai Ah, morri E morreu Caralho Caralho, velho Eu caí num lugar que eu não faço nem ideia onde é que eu vim parar Eu contabilizei a morte? Não, contabilizei a morte, né Então, peraí Volta lá Contabiliza a morte Caramba, velho Eu parei num lugar que eu não faço nem ideia onde é que eu vim parar Sem querer Eu rolei pra fora do troço ali Que loucura, velho Ah, beleza Vamos de novo Start aí o esqueletinho aí Bater três, cara Tá forte o esqueletinho Ah, beleza Agora nós vamos fazer o seguinte Nós vamos ter que Passar aqui Vamos ter que Tentar descer direto lá Meter o necromante lá Senão vai Vamos se fuder de novo, né, cara Tem que tentar descer lá direto, velho Tá, aqui um já foi Ai, essa porra O bobo é que é uma merda Ô, caralho Porra, meu irmão Tem nem o que dizer Amadurizei Amadurizei total Ai, meu Deus Bora lá Ressuscita aí Vamos, ressuscita aí Deu Ah, tu também Ressuscita aí Ressuscita aí Deu, beleza Cara, eu vou Será que se eu tocar magia Eu mato ele mais rápido? Sei não Ixi, não dá não Mesmo com a magia Tem que dar ele dois ainda Pra matar ele Ai, é foda Tinha que tentar puxar o agro Só de um deles Foda esses porra Esses necromantes Tacando fogo no cara Foda Puta que pariu O bicho já deu respawn Aqui já, velho Vem Vem Passei, passei, passei Esse aqui vem agora Passa, passa por ele Passa por ele Passa por ele Ah, o Arsat Glitch é lá embaixo, velho Caraca Cadê o necromante? Ali, ali, ali Pega, pega, pega Não, 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 não Sai, sai, sai Tá, agora eu posso morrer já em paz Esse bicho que não dá respawn, eu não acho Cacete, sai daí Sai daí, pô Ah, sai daí Fuja, louco Ah, morri Ah, filha da mãe Catacombes É uma bosta, tá ligado Uma bosta Que merda Tô gravando o microfone e tá, né Beleza Já comecei a ficar Comecei a me irritar Ah, beleza A gente matou o necromante Agora vai tá mais suave De nós conseguirmos deitar aqueles esqueletos ali, né Assistar todo mundo aqui Um, dois Pão no gato Um, dois Errei a porrada Ah, isso aí Isso aí Vamos errar Vamos errar Porque tá, tá barbado Esse mouse do cacete Porra mouse Não fode Tá, beleza Agora a gente deitou o necromante Ali tamo, tamo suave Vem, meu Vem, vem Cai dentro Cai dentro Levanta aí Beleza Tomar um Estus aqui Só pra nós ficarmos tranquilos O bicho é ninja Praticamente é um ninja guide Tá, aqui não tem ninguém Mas vai ter um cara ali Tem um carinha ali Tem um arqueiro, né Tem um arqueiro ali Ali em cima, ali em cima Velho Loca no arqueiro, porra Vai alocar no arqueiro Então te fode Ah, também que ele errou Beleza Calma, calma Muita calma Muita calma Cadê o arqueiro? Vou pular o carinha aqui Cadê o arqueiro? O arqueiro tá ali Tá do outro lado, né Se lá no outro lado É só pra um Milagre de Deus Esqueletinho Caralho Esqueleto assusta o cara, velho Ah, o bicho me deu Velho, o bicho me deu Um parry, mano Não, 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 não Aí o arqueiro já passou do limite O bicho me deu Um parry, velho Vamos ligar com essa merda Esse hit Aqui vai ter mais um Aqui, isso Aqui tem um Tem mais um grandão ali Esse da falchão aqui É uma bosta de matar ele Beleza Tá, muita calma Calma aí, devagar Tem um aqui no fundo do corredor Fica ligado Eu tô ligado na tua caminhada já, rapaz Não Eu já tô sabendo Tem um carinha ali Vou puxar Se eu puxo a água de alguém, não Não? Ninguém aí pra vir? Preciso sair pra rua ali, né Ali tá o arqueiro, ó Arqueiro filha da puta Vai ver se ele se atirou lá pra baixo Tá, não tem problema Cai em cima dele Beleza Tá Vou aproveitar que não assustou ninguém ainda Nós temos que subir ali em cima ali Pra pegar aquele item Tá, então Faz a volta aqui Volto ali onde o arqueiro tava Aí a gente vem pra cá Eu acho que é pra cá Não me lembro Cadê o item aquele que eu tinha visto? Aqui onde tá o arqueiro, beleza Ah, o item tá ali Aí, maravilha Agora sou a Fandemblest Soul Show de bola Pra cá não tem nada Então agora a gente tem que seguir Pra cá Quando tem um necromante lá A gente precisa baixar essa ponte Aí eu acho que aqui já começa os bichos Que soltam espinho Aham Tem que cuidar com esses rostos aqui Que esses rostos aqui são um inferno Mas eles Beleza O foda é que o necromante tá bem ali, tá ligado? Eu preciso puxar essa bosta aqui Vamos lá pegar o item aqui São muito ganancias Vamos pegar o item Olha essa porra aí, meu Ah, cacete Ah, fodi Eu fodi Eu fodi Fui pegar o item, né Fui pegar o item Amador Pra gente puxar a porra da alavanca ali Pra liberar a ponte Não, né Foda 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 Esse catacomba é foda Vamos de novo Esse vídeo a gente consegue pelo menos chegar Até a segunda bonfire Essa porra Lugar do inferno O segredo é sempre tentar matar os necromantes Tá ligado Foda que ali é O necromante tava longe Cara, tem que abrir aquela ponte Ali é no saco Agora o foda Ih, calma Calma Muita calma, jovem Muita calma Não era pra agrar os dois, cara Aí, beleza Oh, bosta What the fuck Explodiu uma daquelas cabeça ali Tá real, velho Cheguei, cheguei, cheguei Aqui não precisa ir, né Eu já fui ali Acho uma da hora que eles levantam E botam a cabeça no lugar Tá ligado Ah, beleza Vamos avançando devagarzinho Sem pressa Vamos com calma Com calma Porque aqui a chave do negócio É a calma Tudo bem na manha Deixa o arqueirinho lá Ele provavelmente vai Saltar pra baixo Se não saltar também A gente toma uma tochadinha Outra é o de menos Bate nós aí, mano Deixa ele quieto lá Ignora ele por enquanto Tá, agora é o seguinte Agora é essa porra aqui O negócio é O negócio é correr nessa merda aqui Tentar puxar a alavanca Depois a gente pode morrer Não tem problema Depois a gente pode morrer Pega as almas de volta Lá a gente morre Não tem nada Não tem nada Não tem nada Sai, 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 sai Ah, esqueci dessa porra Que cacete Esquece, esquece, esquece O negócio é pegar o necromante Tá, agora é pra morrer Pra morrer, pra morrer Agora não deixa morrer aí Deixa morrer O segredo aqui é Pegar o necromante Agora é mais tranquilo O cara subir até aqui de novo E poder matar os bonecos ali Vamos lá Com calma Catacombus é o lugar Onde o cara tem que entrar Com calma É tipo a Norlondo O cara tem que entrar Na manha Não pode vir estressado Porque o cara Vai morrer pra caralho aqui O fato que tu vai morrer demais Demais, demais mesmo Então Não dá pra esquentar a cabeça Tem que jogar bem Bem de boa Agora a gente pode passar ali Direto pelo Pela ponte, né A gente não precisa ir lá Pro outro lado E beriri, né Puxa o agro desse cara aqui Ele vai pular Vai se desmanchar Esse golpe idiota Não sei qual é que é esse golpe Tira um dano furioso Se pegar, né Calma aqui Que merda Tô errando Meus dois golpes de rapier Cara Beleza Pego o outro ali Show de bola Descer aqui Vai ter o arqueirinho Ali em cima Loucrando nós O arqueirinho já não acerta mais Olha aí O arqueirinho acerta mesmo Ah, tem dois aqui Eu esqueci Caramba Mas quantos golpes Esse bicho tem Caiu Caiu Faleceu Faleceu Como essas aí Pra ficar sereno Ele vem rolando Não dá pra bater Não dá pra bater Porque Vai pegar Vai pegar Beleza E Beleza Vou pegar aquele carinha Tem lá do fundo Lá Aí O bicho tirou O caso Não está Não Esse aqui Da falchão É perigoso Esse ataque Tiratório Dele Eu peguei Beleza Então agora Nós vamos descer aqui Bem de boa Que eu não vou precisar Me preocupar com aqueles caras Vamos lá Aqueles dois caras ali Vamos estourar eles na magia Depois quando eles chegarem perto É só encostar E já era Beleza Mais rápido Facilita a minha vida Deixa eu fazer o seguinte Aqui tem um esquema Eu não me lembro Que lado Acho que é esse lado aqui Eu acho Não É no outro Então Aqui Isso aí O cara pegar uns Uns itens Mais uns itens Aqui embaixo Essa porra Que solta espinho Ah Que legal É rapidinho Assim Olha ali Pichinho Pichinho Ah Achei Ui Eu tomei um espinhaço No carro Vai Não lembrava que aparecia Um Tinto Um lizard Ali Ah Não me lembrava que aparecia Aquele lagartinho ali Viajei no lagartinho Viajei no lagartinho Deve ter pego Agora é no outro Acho que Ah é que a gente vai sair do outro lado Que tá certo Não A gente saiu aqui na alavanca Pegamos um atalho Cabeça do lado de lá Ixi Agora eu vou ter que passar os esqueletos Se eu conseguir um só Tá legal Não tem mais necromante Agora mesmo Não tem mais necromante Beleza Cara eu acho que não era pra mim cair ali Era pra mim cair do outro lado Aqui Aí a gente cai na cova Cai aqui Perde com a minha Tade da vida Cacete Esqueci Tinha espinho ali Aqui tem espinho Não Aqui tem espinho Aqui tem espinho Aqui tem espinho Também Têm Aqui tem espinho Também Todo mundo tem espinho Aqui é Acho que eu tenho que cair na outra cova Acho cara Pra cair do outro lado Não lembro agora. Vou cair ali e vou cair lá no esquema, né? Não lembro o que que tinha aqui, velho. Será que era só um atalho? Não pode ser só um atalho. Eu acho que era mesmo. É, aqui não tem nada. Só um atalho mesmo. Será que o cara cair aqui de novo? Entendi bem qual é a serventia desse atalho, mas beleza. Não, eu vou cair um esquema aqui, vou cair um acimeter. Esse aqui não tem spin não, né? Esse aqui tem, né? Esse aqui tem. Então, aguenta calma, vou passar do ladinho. Esse aqui também tem, né? Isso aí, vou passar do ladinho também. Beleza, o FPS nos abandonou de novo, aí voltou, beleza. Show de bola. Cara, além dessa cova não tem nada mais aqui, não tem, né? Só a cova mesmo. Se cair aqui, não tem cova nenhuma aqui, né? Então, beleza. Acho que ali, na real, é só pra pegar o Twinklym... Bichorex ali. Cara, agora aqui a gente tem que... Eu me lembro que o Necromat, acho que ele tá lá embaixo. Um cacete. Tá ali, ó. Tá ali, ó. Ô, caramba! Quase não matei o bicho. Morre. Morre. Não, morre não, morre não, morre não, morre não, morre não. Calma, calma. Morre. Morre. Caralho, virei de costa pro bicho, velho! Ah, catacumbas, catacumbas, catacumbas. Lugarzinho. Merda, velho. Vamos tudo de novo agora. Até lá em cima. Puta que pariu. Pelo menos eu matei o Necromat. Eu falei, cara, aqui, catacumbas, o segredo é, até onde eu joguei, pelo menos, é ir atrás do Necromat, tá ligado? Esquece os esqueletos, deixa o esqueleto quieto aí e vai atrás do Necromat. Eu vou começar a tocar magia aqui pra facilitar um pouco mais a minha vida, porque minha situação tá feia aqui. Tocar uma magiazinha. Magiazinha aí. Vai espadado. Ah, aquele lá, drop deita direto. Toca ele lá. Esse aí não... Ele já é bravão, machão, machãozão. Posso deitar esse arqueiro direto pra ele não ficar me incomodando. Beleza. Levanta aí, meu. Foi. Aqui. Oh, mas que merda? Mal defendi. Tá, bora lá. Bicho piruleto. Esquece aquilo aí. Esquece aquilo aí. Tá brincando que esse bicho consegue ser mais ligeiro do que eu. Tá de sacanagem, minha cara só pode. Tá zoando. Agora não tem mais o... Tem mais o arqueiro ali, né? Vai ser a porrada nesse cara aqui já era. Beleza. Aqui nós vamos fazer o mesmo esquema que a gente fez antes ali. Aí deu pra alocar. Deu. Beleza. Agora eu matei o necromante aqui e já dá pra... Descer com mais calma. Ah, será que você desceu? Pô, não vou descer não. Vou me arriscar por causa do... Quem tem... Lizard. Tem um carinha aqui, né? Acho que ele não tem... Não tem nenhum item. Só pra... Ele não pegar nós depois... Desprevê-medos. Que legal. Que legal. Vamos montar o esqueletinho ali. Eu tenho que abrir essa bosta aqui. É que melhor nós vamos... Vamos entrar aqui. Vai ter aqui no leão que tem o esqueletinho ali, né? Aquela estátua ali, acho que tem espinho também. Ah, cacete. Calma, menino. Calma. Toma essas ali pra ficar de boa. Pega o... Pega o... Red and white round shield aqui. Aqui tem espinho, acho, né? Ahá! Motherfuckers! Ahá! Tomei a porrada mesmo assim. Conseguindo. Segue o baile. Subir de volta aqui porque eu não sou muito bom em lutar em beirada, né? Podia pular. Podia pular e pular. Pula e cai. Aí! Boa! Beleza. Morreu? Morreu. Morreu pra eu ganhar a souls ali então morreu. Sobe aí, sobe aí. Pulei também. É! Beleza. E aí, aqui essa linha do necromate. Aí, vamos pegar aqui o negócio. Vamos abrir aquela porta lá, né? Um esquema ali pra cima. Show! Agora daqui dá pra descer mais um pouquinho. Não, aqui não dá pra descer não, não. Aqui é... Descer vamos morrer nós tudo. Então... Vamos subir ali onde tava aquela placa laranja. Que é onde abriu agora com essa alavanca. Agora tem outra ponte virada ali que nós temos que desvirar. Tô vendo o borrinho do bichinho aqui do... Ah, ele tá aqui em cima, acho. Tem um rapaz aqui, ó. Ah, não, eu ouvi o que ele falou. Não dá um yazer. Cara, eu tô ouvindo o barulhinho dele, onde é que ele tá? Não sei. O cara puxou a alavanca pra mim aí, hein? Que brotherzão, hein? Não devemos ter vindo pra cá. Opa! Não. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Como assim, velho? Como é que eu... O troço... Ah, é triste a situação, jovens. É triste a situação do cara que joga Dark Souls. O cara que joga Dark Souls, ele tem que ser um cara que tem muita paciência. Porque, olha, eu vou te contar a situação. Ah, eu vou tudo de novo, mano. Maravilha. Vamos lá, magia. Pega a magia aí. Logo eu vou passar aquela ponte correndo que nem os dois. 你好. Não chegou. Gente. Pode valer. Quem jarru... Tem nada! Tem nada! Tem nada! É tracksaltetado! Aqueço! Tem nada! Tem runter. Tem nada! Monta aí, monta aí, monta aí, beleza. Chegou outro aqui. Motherfucking Ninja! Mãe! Calma, calma, devagar Beleza Vem na manha, essa ponte aqui não vira então tá tranquilo Vou morrer ali velho Vou saltar ali Tem que descer tudo de novo velho, com muita mal Não, não entendi velho, como é que a ponte tava virada Ah, isso aqui é uma parede falsa Pô, mas eu não vi antes, isso aqui é uma parede falsa velho Ah, lógico velho, a segunda é bonfire Porra, coisa de amador Tá, vamos dar um reverso hollow aqui Ah, beleza, conseguimos chegar na segunda bonfire, finalmente Ah, podia ter... ratei, ratei minhas downkindles aqui na bonfire Maravilha Então, pessoal, pelo vídeo de hoje era isso Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, né? Se gostaram, não esquece de deixar aquele joinha aí no vídeo Que isso ajuda bastante mesmo aqui o canal Ajuda a compartilhar o canal com os amigos aí, né? Como eu falo no começo do vídeo também Se tu não tá inscrito no canal, chegou agora, não sabe o que tá acontecendo Se inscreve aí e assiste os outros vídeos do canal que vale a pena Eu garanto pra ti que vale a pena Não é porque é só eu que tô gravando Mas vale a pena mesmo, tem bastante coisa boa pra assistir, beleza? Ah, clica no sininho e se inscreve as notificações depois de se inscrever Segue a página do Facebook O link fica na descrição de todos os vídeos que eu posto aqui do canal, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo e... valeu! Tchau!